A gente está ao vivo pela Vozão TV, um coletivo pós-jugo aqui, após a vitória, contra o Ferroviário, que nos deu a vaga na final do estado-alvo. A gente veio para os jornalistas mandar as perguntas, eles mandaram e eu vou ditando aqui. O Felipe Sena, da Rádio Associação, pede para o senhor fazer a análise da partida. É uma partida que nós acabamos fazendo com que ela se tornasse difícil. Encontramos uma equipe bem postada, que exigiu bastante da nossa equipe, mas também, principalmente, porque nós não tivemos bem no jogo. Nós não fizemos uma grande partida, mas fizemos o suficiente para vencer. Eu acho que, num trabalho que se inicia, como o nosso, vai ter momentos como esse. E o importante é que a gente vença, e isso aconteceu. Então, a gente sai feliz com o resultado, mas não tão feliz com o desempenho, sabendo que nós temos que melhorar muito o desempenho. O Gerson Barbosa, da Rádio Pouco, CBN, do jornal Pouco, pergunta se o ritmo abaixo durante os 90 minutos, em relação ao que foi nas partidas contra o Barbalha e o Clássico Rei, se foi algo pedido, se é uma instrução sua, ou se é algo resultante natural da sequência de três jogos em seis dias. Resultante natural dos três jogos em seis dias. Conforme a gente vai jogando sem muito tempo, ou nós vamos rodar algumas peças para conseguir fazer com que a equipe mantenha uma certa estrutura de força dentro do jogo, ou então nós vamos ter dificuldade. Nós enfrentamos o ferroviário que vem na segunda partida. Nós já éramos a terceira, então isso influencia. Nós devemos pegar na Copa do Nordeste o CRB, que talvez seja a primeira. Então, são situações que a gente tem que ter bastante inteligência para poder administrar da melhor maneira possível. Muitas vezes até mudando um pouquinho a estratégia do jogo, como se portar dentro da partida. O Eudes Viana, da Rádio Rio da M1200, fala o seguinte, qual o fator preponderante para a vitória do Ceará na partida de hoje? Eu acho que foi a questão da experiência e a qualidade do time, porque o gol foi muito bem construído. Nós tivemos uma jogada muito, muito boa do Rick, passando, enfiando o Sobres, que acabou fazendo o cruzamento e antecipação do Felipe ali. E uma zaga que trabalhou de uma maneira bastante sólida. Eu acho que a nossa linha de quatro defesa cinta ali, os quatro jogadores da primeira linha de marcação foram muito bem na partida. A nossa maior dificuldade foi do meio para frente. Mas eu acho que, dentro do todo, foi isso. Foi um trabalho coletivo e a gente conseguiu vencer. O Mário Kempis, da Federação de Saarense de Futebol, primeiro do Parabéns pela classificação, e pergunta qual seria a melhor data para a realização das finais do estadual. E pede para o senhor falar um pouquinho sobre o seu aniversário na final. É difícil de eu falar qual a melhor data, porque a gente, no momento, tem a aspiração de fazer uma boa Copa do Nordeste. Nós temos um jogo decisivo e depois vamos passar para que tenha outros jogos decisivos. E assim, a cada jogo decisivo que nós vamos avançando, é uma data a menos. E nós dependemos também que o rival também não esteja na sequência da competição. Então, você tem que acertar esses detalhes aí. Aí você vai passar a ter datas durante o Campeonato Brasileiro. E, por mais que você olhe, o Campeonato Brasileiro vão ter datas muito justas. As poucas datas que, de repente, a gente vai ter são datas que seriam muito importantes dentro da competição do Campeonato Brasileiro, para que a equipe pudesse recuperar jogadores, dar uma acertada em aspectos táticos e físicos. Então, a melhor data é muito difícil de você traçar aqui. Nós, simplesmente, vamos ter que ouvir essa data dos dirigentes e, na hora que surgir, tentar, da melhor maneira possível, equacionar. A Yara Costa, do Jornal O Povo, pergunta por que os atletas Matheus Gonçalves e Juninho Tchadano foram reacionados? Se foi por opção técnica ou se eles sentiram alguma coisa na parte física? Nós temos vários jogadores nas posições. E nós temos que fazer opções a cada jogo. E, nesse jogo, nós fizemos opção por os que tiveram aqui. O Lucas Leme, da Rádio Web Futebol Show, pergunta qual a sua expectativa para a final, principalmente por ser em dois jogos? A expectativa é sempre de vencer. A expectativa é sempre de vencer. A gente sabe que o rival vem num bom momento, mas nós também temos condições de evoluir e chegar para a final, numa condição de poder disputar de igual para igual e de vencer. O Lucas Silva, do Portal Futebol Serencio, pergunta se a parte física é um fator preocupante para essa reta final da Copa do Nordeste. O problema não é o estado físico dos atletas, mas sim o tempo que eles ficaram parados e como que a gente vai conseguir fazer com que eles voltem a ter um bom ritmo. é jogando, jogando, descansando, jogando, descansando. Eles vêm trabalhando bem, vêm trabalhando forte e, daqui a pouco, tudo isso vai estar equacionado e vai estar num ritmo bom. Isso é momento. O detalhe é que nós estamos chegando numa semifinal com um ritmo de início de temporada. Porque vocês não podem esquecer que o início da temporada, quando volta de um mês de parada, é isso que eles apresentam. Só que todo mundo dá desconto por quê? Porque veio de um mês parado e está iniciando. E agora nós estamos de três meses parado. Então isso que está acontecendo é normal. É o processo do início. É um reinício de temporada. A Rafaela Brasileiro, do site Esporte News Mundo, pergunta como é que você avalia a partida do Rick e do Martã nessa primeira oportunidade que eles tiveram sob o seu comando. E quais os pontos você pretende melhorar na equipe para os jogos de quarta e nas finais de estadual? Eu acho que o Rick já tinha entrado muito bem no Clássico. E hoje foi o principal atacante nosso. Jogador que se demonstrou veloz, incisivo, muito vitorioso nas jogadas pessoais, muito rápido. O que acrescentou para a nossa equipe. E o Martã tem uma característica muito parecida com a do Charles. E foi um jogador também, em termos de marcação, com boa postura. Em termos de criação, foi um jogador que alimentou, à medida do possível, os passes necessários. Em alguns momentos, os dois tiveram alguns momentos confusos, porque a situação de treinar é uma, de jogar é a outra. E estão começando a jogar juntos. Precisam ainda se conhecer mais. Mas, de tudo, é um jogador que tem muito potencial para evoluir e para nos ajudar. O Guilherme Conrado, do Diário do Nordeste, pede para você avaliar o desempenho do Rogério nessa primeira partida, após a retomada dele, que ele estava lesionado. E as atuações do Wesley e do Bergson, que vêm entrando frequentemente no segundo tempo. O Bergson vem entrando, entrou nas três partidas. A partida que ele entrou melhor foi no Clássico. Hoje, acho que ele poderia ter acrescentado um pouquinho mais. Mas, é o tempo e o ritmo que vai fazendo com que ele melhore. O Wesley entrou na primeira partida. Hoje, se sentiu um pouquinho, mas é um jogador de muita qualidade. Que acha passes importantes. Um jogador que tem a leitura. Mas, um jogador que vem também numa sequência que não joga há um certo tempo. Então, carece de estar dentro do campo, jogando partidas, para que possa evoluir. E o Rogério era um dos jogadores, na semana, de melhor qualidade de treino. Vinha fazendo um treino muito incisivo. Rompendo linhas. Chegando com dribles, com chute forte. Por isso, da opção dele na partida. Começou bem a partida. Depois, foi sentindo. Até porque um jogador que também não tinha jogado ainda. Se lesionou e tal. Acabou sentindo. Acabou afogando. E não conseguiu deslanchar. Mesmo tendo jogado só há meio tempo, não conseguiu deslanchar. Os primeiros minutos dele foram bons. Mas, depois, ele teve uma queda ali. O que é normal, pelo tempo que a gente não esperava. Mas, acontece para o tempo de recuperação dele. O tempo que ele vem vindo da situação de treinamento e jogo. O Rodrigo Cavalcante, da FM do Bosco, fala o seguinte. Leandro Carvalho, mesmo não estando 100% fisicamente, foi colocado em jogo. Rogério, recém-recuperado. Mesmo com visíveis problemas físicos, também entrou. Léo Chul esteve em todos esses jogos no banco e não entrou. Ele pergunta se o Léo Chul não apresenta condições técnicas e físicas de jogar. Apresenta e, no momento certo, a gente vai optar. A gente não pode trabalhar só hoje. Se eu trabalhar só hoje, o Leandro pode ser que ali na frente ele não chegue no estágio que a gente precisa. E o Leandro é um jogador importantíssimo e que a gente tem que acelerar processos com ele. De que maneira a gente acelera processos? Acelera processos botando o tempo de condição de jogo que ele tem. Então, treina, joga, treina, joga. Joga 15, joga 20, joga 30, daqui a pouco está jogando meio tempo, daqui a pouco está jogando o jogo todo. E esse é o processo com ele, até pela característica do jogador que é. Volto a falar, no momento certo, eu precisava de um jogador mais de força. Por isso, da opção do Rogério e não do Léo Chul e do Lima, que poderia ter entrado também. O Filipe Senna da Rádio Assunção fala o seguinte. Você fez três alterações hoje na equipe que começou a partida. Eu pergunto o que você esperava com essas mudanças. Esperava poder segurar um pouco mais a bola na frente, para a gente encorpar e tomar conta do jogo. Isso não aconteceu. Aí o jogo ficou lá e cá. E às vezes acontece isso. A gente não consegue fazer as coisas acontecerem com os jogadores que entraram. Não consegue fazer exatamente o que a gente busca. E fica dessa maneira. Mas eu acho que não faltou disposição, não faltou vontade. E tanto é que a gente conseguiu vencer a partida. Mais uma pergunta aqui do Filipe Senna. Ele pergunta se, precisando da vitória contra o CRB, para se classificar sem depender dos outros resultados. Eu quero saber se você mantém a equipe ou mudar uma. Isso aí é uma situação de... A gente vai analisar. A gente já tem a convocatória de quem viaja. E vamos tomar a melhor medida possível para colocar a melhor equipe possível para poder vencer o jogo contra o CRB.